Música Era uma escolinha de taipa, só de uma sala, não tinha cozinha, não tinha banheiro e hoje estou muito feliz por ter uma escola maravilhosa, linda, toda estruturada. Já entregamos três escolas dignas, além das duas de hoje, em Bom Jardim, aqui em Penalva, entregamos também no começo da semana uma escola digna em Marajá do Sena. A gente sabe que isso vai transformar a vida das pessoas, vai dar oportunidade para que essas crianças no futuro possam ser médicos, advogados, grandes profissionais e ter um futuro melhor. Meu sonho é ser uma doutora, médica, que vai ajudar os outros que precisam. Música